Música Un dia sai pan con ximundo, un coxo mena que chamo nuna, Llegando em convida em casa, de flora passa e boca por trocada a casa, Un estriba colpa no baña a rueda, pa nuva toma baño na cachoeira, Mocinhos canto chico rala dago, caramba canto chico a boca al fonte, A mi novo dentro de rueda, un nuna nova sentado junto com mi, Novo, muito novo, forte novo, novo se me pintou de pelada. Música Un dia sai pan con ximundo, un coxo mena que chamo nuna, Música 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 Música